Música Muito importante a gente resgatar a história, porque afinal de contas nós somos o que somos graças a um passado. E quanto mais se conhece esse passado, se respeita esse passado, melhor a gente prepara o futuro de um país. Música Música Olá, está começando mais um Curta Caxias. A produção que trazemos hoje é o primeiro raio de sol. O filme documentou a restauração de duas casas antigas construídas pelo empreendedor italiano Hércules Galó, no interior de Caxias do Sul, no início do século XX. A restauração das casas ocorreu entre 2012 e 2014 e trouxe uma nova perspectiva de aproveitamento turístico e histórico na região de Galópolis. O Curta foi produzido em 2015 pela Espaguete Filmes e tem direção e roteiro de Lissandro Stalivieri e direção de fotografia de Janete Krieger. Quem nos acompanha para um bate-papo hoje é o diretor Lissandro Stalivieri. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom, então Lissandro, eu começo te perguntando como é que foi a inspiração para produzir esse Curta e também um pouquinho sobre o processo de produção, acompanhar a restauração das casas. Como é que foi isso? Pois é, a gente sempre, quando recebe, neste caso, nós recebemos uma encomenda do Instituto Hércules Galó justamente para acompanhar e registrar esse momento, essa restauração. E quando a gente recebe um briefing de um trabalho, enfim, precisamos registrar, no caso, a restauração das casas, nós temos sempre o desafio, então, de buscar a inspiração para encontrar a linguagem e a maneira com a qual a gente vai transformar esse fato num filme, num documentário, no caso. Então, a gente, enfim, foi buscar algumas referências, buscamos algumas outras referências de outros documentários históricos e, obviamente, junto com as pesquisas históricas todas envolvendo as casas, né, e a história do empreendedor, do Hércules Galó. E, obviamente, que nós entendemos, naquele momento, que nós não poderíamos nos restringir a mostrar, a registrar, no caso, a restauração das casas como obra, né. Não era apenas isso, nós precisávamos contextualizar historicamente, para mostrar, né, para que as pessoas pudessem entender em que contexto elas foram construídas e por quem, né, e o que elas tinham de diferencial em relação a outras arquiteturas da região naquela época. Então, foi um trabalho que envolveu, claro, muita pesquisa, muita pesquisa de fotografia, né, boa parte, obviamente, já tinha sido levantada pelo próprio Instituto Hércules Galó, mas coube a nós, então, pensarmos nessa linguagem, né, de que maneira a gente ia contar essa história e aí surgiu essa, enfim, esse filme que a gente vai ver em seguida aí. E, então, a gente, como tu mesmo falou, tu teve essa preocupação de mostrar, realmente, quem era essa família, essas figuras tão importantes para Galópolis e para a cidade de Caxias do Sul. Então, eu te pergunto qual foi a dificuldade de retratar pessoas tão importantes para a história? Se teve algum cuidado especial? Como é que foi isso? É, a gente sempre tenta ser fiel à história, né. Então, o que acontece é que, para a gente transformar isso num filme, a gente precisa de imagem, né, e aí a gente estava falando de uma família de empreendedor do início do século passado, então, obviamente, os registros fotográficos e visuais eram muito poucos, né. As casas, obviamente, ainda existiam, mas na situação de restauro, né, quando a gente começou o trabalho, bastante, enfim, danificadas. Então, nós tivemos que, de certa maneira, adaptar. Então, nós pegamos algumas fotografias antigas relativas à história em si, né, aos personagens da história, mas também tivemos que fazer uso de algumas outras fotografias da região e até fazer algumas manipulações de imagens da época para tentar criar imagens semelhantes, né. E também fizemos uma reconstituição histórica com base aí, né, enfim, em alguns comportamentos do próprio Hércules Galó. Isso, obviamente, a gente sempre leva em consideração que a gente chama aí de uma licença poética, né, de poder trabalhar, ter alguma liberdade de trabalhar sem levar em conta todos os padrões, no caso, que seriam utilizados num trabalho acadêmico, né. A gente está falando de um filme, né, de um trabalho audiovisual que tinha o objetivo, que tem o objetivo de contar, principalmente aos visitantes lá do Instituto Hércules Galó, a história e o contexto, né, da restauração das casas. Então, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo. E esse contato, então, com as pessoas, os descendentes do Hércules Galó, a família dele, e também o pessoal da região de Galópolis, porque a gente percebe que, do jeito que eles falam, realmente é uma família muito importante para o desenvolvimento daquela região. Então, como é que foi esse contato com as pessoas de lá e como é que eles retratavam essa família para vocês? Pois é, o interessante é que, diferente de muitos casos, né, de restaurações de obras de casas e prédios no Brasil e no mundo, a gente teve a sorte de ainda as casas estarem de posse da própria família Galó, né. Então, a família se envolveu diretamente na restauração da casa, buscando retratar, né, da forma mais fiel possível e, ao mesmo tempo, abrindo, né, todas as condições de acesso à visitação, né, transformando o local, então, numa espécie de museu. Então, isso já foi um ponto a nosso favor, né. Inclusive, o Renato, que é da família, foi o arquiteto responsável. Então, tinha todo esse envolvimento familiar, não só em cima das casas, mas com o desenvolvimento do local, né. A gente sabe a importância do lanifício para a Galópolis e aqui para a região. Poucas pessoas tinham ou ainda lembravam da importância que o próprio Hércules Galó teve, né, enquanto pessoa, ele era um ativista empresarial e político, né, um ator político muito importante, chegou a ser o que seria comparado hoje a um deputado estadual, né, para a região. Então, ele teve muita importância. E, obviamente, que isso repercutiu em toda a comunidade de Galópolis e repercute até hoje, né, a presença das casas e do lanifício e todo aquele entorno, aquela vila operária que está ali, muito presente no centro de Galópolis, faz parte da vida das pessoas da comunidade. Então, eles entenderam como um reconhecimento, na verdade, né, da identidade e da história deles, né, tanto a restauração das casas como esse desenvolvimento que a gente fez de um documentário. Tu comentou antes sobre a parte da contextualização que antes de mostrar de fato as casas, vocês tiveram essa preocupação de contar um pouquinho da história, tanto da região como das pessoas. Eu te pergunto qual a importância dessa parte inicial, do curta, para que depois venha a ter um entendimento maior. Pois é, é meio fundamental, né, a gente contextualizar. Eu acho super importante dentro de um filme, de um documentário, a gente tentar entender, entregar para as pessoas, né, o nosso foco, o nosso objetivo principal foi produzir um filme que tivesse acessível às pessoas que visitam o museu lá do Instituto Hércules Galó. Então nós precisávamos que as pessoas chegassem lá e de cara entendessem do que se tratava, né, que época foi construída a casa, quem construiu, então, um italiano, por que ele chegou até aqui, né, como se deu a existência, por exemplo, do lanifício. Então isso tudo a gente tentou retratar para justamente contextualizar, e aí as casas em si, como obra, como moradia, como instituto hoje, né, elas acabam ganhando uma importância, né, porque as pessoas conseguem dimensionar, enfim, o valor, não apenas físico, material delas, mas também o valor histórico. E então, falando dessa parte histórica, tu considera que esse curta e toda essa contextualização e a história que vocês contaram da região de Galópolis e do Hércules Galó pode ser considerado um documento histórico, quem sabe mais para frente, as pessoas vão assistir e ver tudo tudo que se desenvolveu nessa situação de restaurar as casas e quem foram as pessoas envolvidas? Sim, sem dúvida. Qualquer registro audiovisual, ele se transforma, sem dúvida alguma, numa fonte de pesquisa futura, né, então é o legado mínimo que nós, como produtores, podemos deixar, né, a gente seguidamente, em outros trabalhos, em outros documentários, ou mesmo filmes, a gente acaba buscando registros anteriores, né, nós tivemos aí e temos um acervo importantíssimo, né, do Nazareno Michelin, que foi um produtor que atuou muito forte na década de 60 e 70 aqui em Caxias do Sul e deixou um acervo maravilhoso, né, assim como outros fotógrafos, né, e escritores e jornalistas, então, todo esse registro, né, que é feito, nesse caso, audiovisual, ele sim se transforma num legado para as gerações futuras e, sem dúvida, se transformará numa fonte de pesquisa. Então, para finalizar, eu te pergunto, vocês acompanharam durante dois anos esse processo da restauração, então, como é que foi ver a casa do jeito que ela estava e como ela ficou, e o sentimento de ver a história se tomando forma novamente? Isso é muito importante, né, a gente também se envolveu com outras obras, enfim, né, de restauração, das quais, aliás, a gente fez também outros registros e é interessante porque a gente acaba, obviamente, se envolvendo também de uma maneira até emocional, né, a gente, por trabalhar com isso, nós acreditamos muito, né, na preservação da história e na propagação da história, né, e é muito bom a gente ver o resultado disso, né, ver que são raros, raras as oportunidades da gente ver esse tipo de restauração no Brasil, então, nós ficamos, obviamente, muito felizes e muito satisfeitos. Frequentemente, a gente visita, né, o Instituto, justamente porque a gente entendeu, talvez um pouco mais que as outras pessoas, né, a importância que uma obra dessas de restauração tem para uma comunidade, para uma região. Então, eu quero te agradecer e também parabenizar pelo trabalho que vocês fizeram e eu quero agradecer também a presença de vocês que estiveram acompanhando o nosso programa até aqui. Agora, você fica acompanhando curta o primeiro raio de sol. 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 O segundo raio de sol. O primeiro raio de sol. O primeiro raio de sol. Galópolis é um vale muito bonito, lembro muito carinho, um céu azul contrastando aqui com essas montanhas, com esse verde. Sempre morei aqui, esse lugar aqui faz parte da minha vida, eu adoro esse lugar para morar. Existem muitas coisas bonitas aqui em Galópolis que se formaram a partir do lanifício, as casas que foram construídas para os funcionários, a vila, agora hoje, bairro de Caxias, é um bairro muito bonito. Aqui nós temos assim um lugar, ele é muito aconchegante, ele é hospitaleiro, é bom conviver com as pessoas. A gente vive uma família, né? Eu gosto tanto desta comunidade, que até meu filho queria me levar para o rio. Não, aqui ninguém me tira, aqui é minhas raízes. A infância, ela é uma boa infância quando ela é cheia de momentos bonitos, de momentos que a gente lembra pelo resto da vida. Os primeiros 4, 5 anos foram passados aqui, confesso que não tenho grandes lembranças, mas a percepção do pátio. Verde, frutas, caminhadas, eu fiz na época o meu primário aqui, saía todo dia de manhã cedo, ia até a escola, voltava para almoçar, voltava para a escola. Como nós éramos assim muito humildes, a gente via sempre, essa família era um destaque, eram pessoas muito bondosas, sabe? De uma certa forma, a minha vida se afastou um pouco de Galópolis. Eu confesso que existe um vazio muito grande entre a nossa saída daqui e esse reencontro com esse processo todo que está acontecendo agora. A dona Lina, por exemplo, a mãe do José, uma pessoa boa, conviveu muito com meus avós e com minha tia. Bom, Hércules Galó veio para o Brasil após o falecimento do pai dele, que era um industrial da área têxtil, na região de Biela, na Itália, Piemonte. A vinda dele se deveu certamente porque ele tinha um espírito bastante aventureiro, eu diria, e conheceu essa nossa região e percebeu o potencial que existia na cascata que ele encontrou aqui em Galópolis e na cooperativa que já existia aqui dentro da área têxtil, dos originários daquela famosa greve do Lanifício Rossi. Percebendo já todo esse potencial, ele acabou adquirindo essa cooperativa para dar um novo ritmo de crescimento a essa estrutura que ele encontrou aqui. A figura do meu avô chegou até mim através de pessoas que conviveram com ele, através de histórias, de fatos. E foi assim que eu recebi o sentido de Galópolis, o sentido destas casas. Bom, inicialmente o Hércules Galó edificou a Casa 1 por volta de 1904. Quatro, cinco anos depois, a Casa 2 passou a ser edificada. As casas começaram a sofrer a ação do tempo, principalmente a Casa Menor. A Casa Menor estava realmente num processo muito grande de deterioração. E a Casa Maior também, no seu lado sul, em função da umidade, na parte de trás, estava começando a comprometer as paredes externas. A partir da iniciativa do José de transformar esse espaço aqui num espaço de memória da família do Hércules Galó, nós começamos a imaginar o potencial que existia nesse local para realmente deixar um legado da passagem do Hércules Galó. Houve o tombamento dos imóveis por parte da prefeitura e, a partir disso, começamos um sério, delicado, bastante cuidadoso processo de planejamento e de reforma. O tombamento, ele não retira a propriedade. Ele apenas impede que o bem venha a ser demolido. As edificações não nascem para serem históricas. Elas se tornam históricas com a visão que a sociedade, de uma determinada época, o conjunto dela, resolve atribuir aquele bem. A partir do momento que nós começamos a viabilizar todo esse trabalho, logo que a gente iniciou, a Casa 1 realmente apresentava uma estrutura física bastante deteriorada. Ela estava abandonada, não tinha ninguém morando nela fazia bastante tempo. A Casa 1, eu pensei, não vai ter salvação, porque o estado que ela estava era impressionante. Era até difícil de avaliar quais eram as reais condições, porque estava muito, muito, muito difícil o quadro em que ela se encontrava em função do tempo e da desocupação. Ela não tinha mais assoalho, não tinha mais estrutura, não tinha mais teto, ela não tinha basicamente mais nada. Tiveram mais de três ocasiões que eu pisava no chão e o meu pé afundava na madeira, praticamente atravessando do sótão para o primeiro pavimento. Na Casa 2, as lembranças já eram mais presentes e as dificuldades também aparentemente menores, porque ela mantinha o nível de conservação por parte dos últimos ocupantes. Isso favoreceu, de certa forma, até hoje, o estado em que ela está, para viabilizar, de certa forma, essa nova intervenção. A diferença que existe entre a Casa 1 e a Casa 2, em função do requinte de acabamento, do requinte de espaços, a complexidade dos detalhes em que nós temos em uma e na outra. Todo o trabalho de projeto começou por um grande levantamento que foi feito fotográfico e métrico, de todos os espaços, de uma série de detalhes construtivos. Foi desafiador no sentido de a gente também aprender a fazer isso, porque não é uma coisa que tu faz todo dia. E, aliás, a arquitetura envolve muitas atividades, mas é o tipo de situação que a gente não está preparado para exercer, porque é uma coisa muito singular, é muito difícil que isso aconteça. Não sei se é uma questão de que não existe esse exercício dentro da arquitetura aqui na nossa região, ou mesmo no Brasil, de preservar essas coisas, de preservar essas histórias. E a gente começa a entender que existe muita diferença entre recuperar, restaurar, reconstruir, reproduzir. Parecem todos os termos que são sinônimos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas completamente diferentes. E quando a gente começa a se envolver na prática com essa atividade, é que a gente realmente vê a importância dessas coisas. A gente começa a ter uma relação, não só de arquitetura, mas uma relação com a comunidade, uma relação com as pessoas que são de Galópolis e que também viam lá da rua como eu via, mas com outro significado essas casas. Esse tipo de pesquisa está muito focado em cima das informações que nós conhecemos, informações que estavam registradas em alguns livros e a própria presença física dela. A gente tinha que entrar seguido nela e fazer esse levantamento, tirar as medidas. E um dia eu percebi que tinha uma marcação no chão, mas eu achava que era uma coisa normal. E ela era uma tanca, praticamente, e tinha uma alça. Tinha uma escada que levava até o porão. E a partir desse momento a gente adaptou o porão no projeto. Esses prédios pertencem a uma outra época. Eles foram edificados num período onde existiam materiais que hoje não existem mais, existiam artesanias que hoje a gente não encontra mais. A partir do momento que nós começamos a descobrir todas as peculiaridades em relação a materiais e técnicas construtivas que foram adotadas aqui na casa, nós passamos a pesquisar eventuais fornecedores. A gente foi trabalhando e foi elaborando e foi enfrentando esse grande desafio. Toda madeira estava deteriorada. Então a gente teve que fazer muitas e muitas trocas de madeira. Tive que resgatar, eu tive que mandar fazer navalhas, fresas e buscar moldes. Então nós fomos reconstruindo em cima das peças danificadas. Refazendo as peças danificadas, tirando a peça danificada e colocando a peça nova, exatamente igual à anterior. A cada visita, uma grande alegria, um grande conforto tomava conta de mim, porque eu via que estávamos resgatando memórias, estávamos resgatando a história. A característica da casa, enfim, é toda igual à época que ela foi construída. Na medida que a gente começava a analisar tudo que se encontrava aqui, eu diria assim, as aberturas me impressionaram muito pela qualidade que elas apresentam. Em termos de fechamento, vedação e travamento. Tem todo um conjunto ali de elementos que hoje em dia é muito difícil que a gente encontre em uma esquadria. Existe todo um regramento na área de restauro, de recuperação, que guia os projetos desse tipo. E que a gente está tentando também, de uma certa maneira, se guiar por esses critérios, para que a gente tenha também um registro histórico das condições da casa como foram encontradas, para que essa memória também não se perca. Porque a partir do momento que a gente faz uma intervenção e modifica até a mesma função das casas, essa passagem de um momento para o outro vai ficar registrada. Isso aqui é uma relíquia, né? Uma casa daqui com 500 metros quadrados é um palacete, é um palácio de madeira. Tem pinheiros e pinheiros inteiros aí. Tem muito critério nisso, tem muito bom gosto, tem muito valor estético nisso, né? E nós estamos falando de quase um século atrás, né? Hoje, se nós começarmos a olhar o pé direito que nós encontramos na casa 2 aqui, é um negócio fantástico. É uma característica da época e ela traduz, de certa forma, o valor que se dava, digamos assim, em termos de algumas concepções que eram utilizadas em locais importantes, né? Na Itália e na Europa, né? Com essas características de transformar a arquitetura numa fotografia do padrão social, do padrão socioeconômico, enfim, dos ocupantes das casas. Na medida que as obras iam acontecendo, nós começamos a pensar, mas o que nós vamos fazer aqui? Qual é a vocação de tudo que está sendo feito aqui? E eu tranquilamente me convenci de que o que estava sendo feito aqui não é algo para mim ou para minha família. É alguma coisa para a comunidade, para a Galópolis, para um resgate. Essas casas, isso aqui para nós é uma relíquia. Existe um potencial muito grande no desenvolvimento de turismo, no desenvolvimento de outras atividades que podem fazer com que a comunidade também se movimente nesse sentido e que a iniciativa privada ou até mesmo o poder público também possa se movimentar no sentido da recuperação de outros prédios que nós temos aqui em Galópolis. Até que ponto isso pode ser um marco para que as pessoas passem a revalorizar Galópolis, passem a descobrir outras coisas boas que existem aqui? Eu acho que é muito importante a gente resgatar a história, porque afinal de contas nós somos o que somos graças a um passado. e quanto mais se conhece esse passado, se respeita esse passado, melhor a gente prepara o futuro de um país. e quanto mais se conhece esse passado, melhor a gente prepara o futuro de um país. e praia do próximo mês e ante se o posto também esses seeing 여기 os direitos queIna ainda se conhece Jornada já está em umziehen. e pro surname aqui a gente pesada para se tornar quando encont stas muitas plantas deem olímpicosiçam. e Instituto de Marcos de Marcosardia B. L autrefego final o erroremos Queen Elizabeth Depois logo de YouTube analis Amém. 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 Amém.